Boa tarde, nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária desta quinta-feira, onde os deputados vão participar de forma remota para cumprir o isolamento social. Acompanhe. Da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 1º de julho de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 5 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo o secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bartô, 1º secretário ad-hoc, lê a correspondência constante de ofício. E suposto a presidência determina seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelas vítimas da Covid-19 no Estado. Após a homenagem póstuma, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 2069 a 2071, 2073 e 2074, barra 2020. E os requerimentos números 5.315, 5.365, 5.442, 5.647, 5.663, 5.677, 5.679, 5.689, 5.690, 5.721, 724, 726, 741, 750, 752, 5.758, 5.775, 5.790, 794 a 5.800. 5.807, 5.818, 5.818, 19, 21, 23, 26 a 5.833, 5.845 a 5.859, 5.860, 68, 69, 96, 98, 5.901, 914, 915, 924, 934, 5.939, 5.943 a 5.950, 2020. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. O requerimento número 5.870, 5.870, barra 2020. Proferem discursos o deputado Gleicon Franco, as deputadas Marília Campos e Andréa de Jesus, e os deputados André Quintão e Carlos Pimenta. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, duas, determinando, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173, o regimento interno, anexação do projeto de lei nº 2.541, barra 2015, ao projeto de lei nº 2.993, barra 2015, por guardar em semelhança entre si. E a anexação do projeto de lei nº 4.142, barra 2013, ao projeto de lei nº 701, barra 2015, por guardar em semelhança entre si. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigado, professor Cleiton. Em discussão à ata. As deputadas e os deputados que quiserem discuti-la, manifestem-se pelo chat online em até um minuto. Obrigado, professor. E aí Com a palavra para discutir a ata pelo prazo de 5 minutos, deputado Zé Reis. Não havendo então quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da COVID-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do vírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se o disposto no inciso 2º do artigo 14 e no artigo 22 do Regimento Interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio de plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitido a parte no grande expediente, que não excederá a três minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente questão de ordem e indicando a questão que pretende elucidar. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, novos colegas, é uma satisfação falar com vocês e falar aqui de ações importantes para Minas Gerais e para o Brasil. Eu queria aqui manifestar junto ao nosso colega para que trabalhasse junto aos deputados federais que tem um projeto de lei número 2169, 2020, do deputado Lucas Gonzalez e também do deputado Alex Fontaine, e isso é sobre o REFIS, refinanciar as dívidas, principalmente do nosso comércio. Nesse projeto, inclusive, eu recebi aqui uma solicitação do nosso amigo, presidente do FCDL, o Frank Sinatra, onde são quatro itens, cinco itens importantes que eles estão solicitando nesse projeto, que é a manutenção do tratamento especial para os micro e pequenas empresas, contabilização do número de, no mínimo, cinco anos de dívidas, isenção total de multas e dos juros, 30% de desconto sobre o valor do capital e um prazo de 120 meses para pagamento. Acho totalmente justo, devido aí à dificuldade que passa o comércio no Brasil, devido à pandemia, devido a essa crise econômica, então é muito importante que os deputados manifestem junto aos seus pares federais para aprovação desse projeto. Eu também queria, aqui na terceira, nesse momento, que sábado agora vai ser comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, né? Na pessoa do Dr. Ronaldo Escucar, que é o presidente da OSEG, né? E também da OACB, nós, lá, que é o Márcio Lopes de Freitas, nas pessoas deles eu queria aí manifestar a nossa satisfação enquanto ao cooperativismo, né? Tanto é que no dia, no sábado vai ser comemorado o Dia C, né? Que foi uma iniciativa da OSEG em Minas Gerais e hoje já espalhou para o Brasil. E nesse dia é o dia onde eles fazem projetos sociais, problemas sociais, uma série de movimentos. E nesse ano vai ser solidário, porque não pode ser presencial. Então, precisamos de não preserir aí o Dia Internacional do Cooperativismo. Vivemos um momento muito difícil no Brasil e no mundo, provocado por esse Covid-19, e a gente se ligar com a televisão, a gente entra em depressão, né? É só notícia ruim. A maioria dos jornais, mesma coisa. Com exceção aqui em Vila Gerais, a gente tem visto um jornal que fala muita coisa positiva. E nós, como deputados, nós temos aí a função, a obrigação de fiscalizar as contas do Estado, fiscalizar, essa é a principal função. Mas também levar recurso, levar apoio. Mas, principalmente, nós precisamos levar otimismo para as pessoas. Nós não podemos embarcar nessa onda negativa, porque é isso, ação negativa, a resposta é negativa. E quanto mais isso avança, esse negativismo, quem paga a conta é quem perde a sua empresa, quem perde o seu emprego, é o seu filho, muitas vezes. Tem muitos deputados aí que devem ter na família, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão desesperadas. E a nossa função maior, no meu entendimento, nesse momento, é falar de coisas boas. E tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo nesse país. E vamos ser sinceros, aqui em Minas, por exemplo, graças aí no trabalho, a liderança do presidente da FIEM, do Fábio Moskway, juntos aí as centrais de trabalho, os BCGT, CUT, conseguiram um acordo inédito, que salvou aí praticamente 180 mil empregos que seriam demitidos. Isso é muito positivo. Mostra que nós temos lideranças, que está tendo uma convergência da produção e do trabalhador, da indústria e do trabalhador. E isso é fundamental. A gente tem que falar de coisas boas. Tem esse moço que foi homenageado, agora como empresário do ano, o Tanu Tonucci, Marco Antônio Tonucci, esse moço está criando um respirador, feito aqui em Belo Horizonte, a empresa está com, um respirador vai custar em dois e dez mil reais. Eles falaram que eles tinham uma possibilidade de fabricar quinhentos a mil, já estavam falando em fazer muito mais, até sete mil e quinhentos respiradores. Gente, que coisa mais importante do que isso? Fala-se muito pagar trezentos mil reais, em Minas Gerais não, pagou quarenta e oito mil, foi um lugar mais barato. Mas não é possível de absurdos, falta respirador, gente morrendo. Em Minas Gerais nós temos gente criativa, tem gente séria, e está aí, se Deus quiser, essa crise, essa crise do Covid, vai ser também um momento, para oportunidades. E aqui está um exemplo. Então, eu queria cumprimentar esse empresário, Marco Antônio Tonucci, que realmente está fazendo a diferença e produzindo respiradores em Minas Gerais, com apoio da FIEM, inclusive, vai procurar o POSP, tem um valor aí de dez mil reais. Olha que maravilha, são coisas que a gente tem que comemorar. Nós temos que comemorar também a safra agrícola, a safra agrícola do Brasil, o valor da produção, esse ano chega a 700 bilhões de reais. Gente, 700 bilhões girando na economia do Brasil, gerando emprego, gerando renda. Isso é muito importante, graças ao produtor rural, graças ao empresário, graças aos brasileiros aí, que acreditam no agroimposto, que acreditam no campo, do menor, aquele que tem na sua hora, tinha, até o grande empresário rural. Todos, todos dando contribuição e o Brasil hoje produz uma super safra agrícola e vai produzir, se Deus quiser, no próximo ano, que agora, ontem, inclusive, foi lançado no governo federal também, lá com a ministra Teresa Cristina, o presidente Bolsonaro, lançaram mais um projeto para o próximo ano, o custo de mais de um bilhão de reais que vai chegar no produtor e com juros bastante compatíveis com a realidade. e isso é muito importante. As exportações no Brasil disparam, o agronegócio, a soja, o milho, o café, o café que está no auge da safra, da cometa, gerando muito emprego, lá na minha região, no sul de Minas, lá em Jacuí, em Porta-Mesa de Minas, São Sebastião, para a região, toda a região, inclusive, gerando emprego para o pessoal do norte de Minas, para o pessoal até de outros estados, gerando emprego no campo. então o agronegócio que mantém esse país de pé, que está firme, o Brasil, aí ele só não está no nosso assunto muito pior, graças ao campo, o campo está vivo, graças ao produtor. Em Minas Gerais, podemos falar, notícia fantástica, já no comércio, por exemplo, matéria de aeroporto industrial, é uma matéria do jornal de área do comércio, aeroporto industrial em Confios atrai investidores. Gente, estão falando, não é de milhões, não, é de bilhões, 3 bilhões e 500 mil, na economia mineira, o aeroporto que vai ser o mais, provavelmente, o mais moderno do Brasil, já é um aeroporto fantástico, e eu tenho muito orgulho quando eu falo desse aeroporto, porque a minha luta na defesa desse aeroporto, eu, o deputado Gustavo Aladásio, Roberto Andrade, João Meite, defesa ferrenha para o fortalecimento desse aeroporto internacional de Confios, e agora vieram acontecer aquilo que nós sempre sonhamos, cair, 3 bilhões e 500 mil que vai ter investimento nos próximos anos da iniciativa privada para colocar ali transformar o aeroporto industrial do Brasil. Fantástico, fantástico, isso é muito bom. O deputado Alginha Freire, nosso amigo, é do Norte de Minas, do Jequitinhonha, já está aí nos assistindo, siga a mineração e tem financiamento de 45 milhões, estão falando em projetos até de mais de 70 milhões lá para o nosso bairro de Jequitinhonha, lá para trabalhar firme e produzir lá, se Deus quiser, um minério realmente diferenciado, que é o mítio, né? O mítio, que vai ser importante ali na produção das baterias, tem também aí, está envolvido também o investimento da Mitsui, e vai, enfim, é investimento grande lá para o nosso bairro de Jequitinhonha, isso é muito importante, fortalecer o valor do Jequitinhonha. E isso não para, BDMG vai operar para microempresas, gente, pela primeira vez eu vejo BDMG o banco do povo mineiro, Está com o doutor Sérgio Guzmão, com o Lúcio, com aquela equipe toda, inclusive tivemos esses dias levando ao pessoal da apicultura, o pessoal que trabalha aí com prófis, né? Que nunca tiveram um apoio, assim, de qualquer órgão do Estado, né? Agora sim, agora tem, inclusive já aprovou mais dois, já dois financiamentos lá para nossos produtores de prófis, fantástico, nosso próprio, inclusive o melhor do mundo, o próprio verde, BDMG financiando produtores, financiando também as pequenas empresas, realmente é um outro banco e a gente fica muito feliz por isso. Auxílio emergencial é prorrogado pelo governo federal, porque nessa hora de crise, dessa pandemia, esses R$ 600, é fundamental e a gente vê isso com muita satisfação que vai ser prorrogado. Índice de confiança, olha, notícia boa, isso aqui é coisa da Fundação Getúlio Vargas, que o índice de confiança de serviço, né? Subiu 11 pontos. Então, tinha mergulhado, o pessoal desesperado, agora ele começa a ter confiança que está voltando. Isso também é a notícia da mais vinda da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação totalmente isenta e que mostra aí que a parte de serviço volta. Queda nos juros agrada o setor em Minas, no caso do produtor rural, isso é muito bom também, porque você tem recursos, ter financiamentos com juros baixos é muito bom. Outra notícia boa, em Barea arrenda a planta da Quatrelate, lá na cidade de Patrocínio, a Embaré é comandada pelo Zé Antônio, pessoal competente, pessoal sério, é uma empresa da Leite, de laticínios, laticínio fantástico, de ponta, investindo, crescendo, desenvolvendo, e isso é bom para Minas Gerais, é bom para o Brasil. Marco Legal gera otimismo e também de dúvidas, é visto no saneamento básico. aqui falam, inclusive, a aprovação do projeto de lei número 4162, que trata do novo Marco Legal Regulatório do Saneamento, representa um divisor de épocas como para a gestão da saúde pública, para o desenvolvimento sustentável no país. No momento em que o Brasil passa a dispor de bases legais e regulatórias, robustas e claras, é para o 98 brasileiros sem serviço de esgoto. Gente, é um absurdo. Metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. 34 milhões não tem água tratada. Veja só, isso é muito sério, mas agora temos um marco legal, isso é um iniciativo do governo federal, do Congresso Nacional, que está aprovado. Então, agora, buscará muito mais recursos para investir em saneamento, para atender, principalmente, principalmente não, os mais pobres, porque, onde não tem saneamento, é que estão as famílias mais pobres. Embrapa entra em fase final de teste de cana resistente à broca e ao herbicida glicosada. Gente, isso é uma evolução no campo. É uma evolução muito grande na produção de etanol, na produção da açúcar, porque nós vamos diminuir principalmente o uso de inseticidas, o uso de água fóxica. Então, tem variedades resistentes. graças à nossa Embrapa, que agora, inclusive, está lançando os bioinsumos, são bactérias benéficas para o campo, benéficas para as plantas, que ao invés de ter uma doença que está aparecendo na questão preventiva, ao invés de você ir lá e colocar veneno, colocar agatóxico, você vai pulverizar bactérias, bactérias positivas, boas para a natureza. Então, é isso. isso é uma notícia fantástica, isso é muito bom. A economia global e o futuro traçado pelo FMI. Diz aqui, no entanto, é importante atentar-se as notícias positivas no meio da crise atual. E o Banco do Desenvolvimento, o Banco Nacional, o BNDES, já está anunciando mais 55 bilhões para confrontar os problemas econômicos ocasionados pela pandemia. aqui. então, tem o problema, tem o terrorismo, sim, mas tem um outro grupo de pessoas que trabalham, tem um lado bom desse Brasil e do mundo também. índia, né? Então, graças a Deus, graças a Deus, nós podemos falar de coisas muito positivas acontecendo. Nós não podemos ficar falando de terrorismo, não podemos ficar falando de coisas ruins, gente. Isso leva as pessoas para baixo. Imagina uma pessoa, um pai de família que perde o seu emprego, imagina um microempresário, um grande empresário que está em dificuldades financeiras e aí, se liga a televisão é só notícia ruim, pelo amor de Deus. Vamos pensar positivo, vamos acreditar no homem, vamos acreditar em Deus, vamos ter fé no trabalho, na família, união, trabalho, seriedade, respeito às pessoas. O Brasil pode sair, vai sair, sim. O ministro Paulo Guedes até falou que estava naquela economia em V, estava subindo, de repente voltou, agora começa a subir, e vai subir, sim, gente. É a união de esforço de todos, independente de partidos. Não importa quem estava em Brasil ou no governo que está aqui. O que importa é que nós somos mineiros, nós somos brasileiros, nós somos pais de família, nós temos responsabilidade com a sociedade. E quando a gente prega ação com coisas negativas, coisas ruins, notícia ruim, a depressão das pessoas, a baixa autoestima, a pessoa com baixa estima, ela faz mal no meio, ela aparece doenças, todas as pessoas que entram em depressão. Agora, quando a pessoa está para cima, está animada, está acreditando, foi isso que fez na década de 70 um milagre aí no crescimento econômico, quando um falava que as coisas estavam indo bem, e aí o investimento foi chegando, o Brasil chegou a crescer 9% ao ano. Vamos pensar positivo. Deputado, por favor, o tempo de V. Exª, Gênesis Gautor. Muito obrigado. Então é isso, vamos acreditar que tem muita coisa boa acontecendo em Minas Gerais e no Brasil. Um abraço a todos. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. O próximo orador inscrito, deputado Salim de Centrocel. Boa tarde, presidente, dentro dessa sessão, companheiro e amigo, deputado Cristiano Silveira, boa tarde aos demais deputados e deputadas presentes, a nossa reunião remota. Eu quero aqui cumprimentar também de uma forma especial os servidores e servidoras públicas do Estado e todo o público que nos assiste pela TV Assembleia. Presidente, antes de entrar no tema que pretendo debater aqui, quero fazer um registro. Ontem, Minas Gerais bateu a marca de mil mortos contabilizadas provocadas pelo Covid-19. São pouco mais de três meses desde a primeira morte. como reconhece o próprio governador do Estado, governador Zema, a situação ainda vai piorar, porque Minas Gerais ainda não atingiu o pico da curva da contaminação. Quero aqui deixar os meus sentimentos a cada um dos familiares de cada uma dessas mil pessoas. Indo ao tema que me trouxe aqui, eu quero chamar a atenção para a chamada da reforma da Previdência que o governador Romeu Zema propôs para avaliação na Assembleia Legislativa de Mesa, a PEC 55 e o projeto de lei complementar número 46, que pretende alterar o sistema de previdência dos servidores públicos do nosso Estado e de tabela promover uma reforma substancial administrativa e criar novos fundos de previdência no Estado de Minas Gerais. A proposta apresentada ela atinge os direitos de carreira dos servidores e das servidores como os adicionais por tempo de serviço, adicionais de desemprego e as férias prêmios, entre outros. Contudo, pareceres distribuído hoje na manhã pelo relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, anuncio que segurar seguirá para apreciação das demais comissões somente os temas relativos à mudança na previdência dos servidores públicos. Ao separar, presidente, o tema da previdência da reforma administrativa, o deputado Dalmo Ribeiro sugeriu que as demais comissões aprimorassem a proposta. De minha parte, quero aqui me dirigir ao amigo deputado Dalmo e dizer a ele que pode ter a certeza que a comissão de trabalho previdência e assistência social que tem a honra de presidir vai se debruçar sobre a matéria e vamos tentar corrigir os equívocos e as injustiças cometidas pelo governo de Minas Gerais. De todas as formas possíveis, nós vamos eliminar os erros que a ausência do debate produziu até agora. o ideal é que a matéria tramitasse com todas as discussões e debates necessários, mas o governador não quis, não quis porque o governo preferiu tentar passar por cima da Assembleia dos deputados e dos servidores. por isso é bom que todos os mineiros saibam que nós não podemos deixar que o desmembramento feito pela CCJ se transforme no fatiamento do presente dos aposentados e pensionistas e nem possa ser o esquartejamento do futuro dos servidores do Estado de todos os poderes. Todos nós sabemos que desde a aprovação da emenda constitucional número 103 é preciso fazer algumas adequações na previdência dos servidores do Estado. Não tenha dúvida, mas eu confesso que tomei um baita susto, um grande susto quando eu li o projeto do governador enviado à Assembleia. Eu não esperava que a proposta as propostas fossem tão abrangentes e fossem tão mas tão devastadoras contra os servidores e servidoras. Projeto como esse, presidente, exige muito tempo de estudo, é de um grau de complexidade muito grande, exige muito debate, um diálogo com a sociedade civil, com os sindicatos representantes dos servidores, com as comissões representantes dos servidores. Se não for assim, serão meros, mas meros projetos, pacotes de maldade, de malvadeza contra os servidores públicos do nosso Estado. Se o governo tivesse cumprido o seu dever de casa, como já fizeram a maioria dos governadores brasileiros, a discussão na Assembleia poderia ser menos tumultuada e a votação seria feita de forma, eu acredito, mais tranquila. mas ouvindo e discutindo todas as partes envolvidas, não sacando os servidores públicos e também nem os sindicatos que o representam. até fevereiro deste ano, antes da pandemia, 17 Estados, Presidente, do Brasil já haviam aprovado as suas mudanças na Previdência e três governadores de Estados já haviam apresentado suas propostas à Assembleia de cada Estado. Por isso, Presidente, o governo não pode querer empurrar o goelo abaixo da Assembleia, dos deputados, dos servidores e da sociedade mineira um projeto desta envergadura. Não faz o mínimo, mas o mínimo sentido. E eu acho que isso, para mim, acredito que para muitos, é até uma falta de respeito. O governo sabia dos prazos muito antes da pandemia. O governo sabia da existência da portaria e sabia que estava muito atrasado em relação ao resto do país inteiro. Portanto, o coronavírus não pode ser uma desculpa para que querer aprovar tudo na base da correria. Diante disso, presidente, numa situação desta, a primeira coisa a fazer seria exigir a prorrogação dos prazos estabelecidos pelo governo federal na portaria. E aqui eu quero dizer ao secretário de governo, dizer ao governo do estado, que se topar, vamos juntos nessa luta. eu sei, todos nós sabemos que o déficit do estado, que o déficit da previdência mineira existe. Sabemos também que a previdência é uma dificuldade e uma obrigação, e nós temos uma obrigação de ajudar a resolver este problema. Mas é preciso muita calma, muita cabeça fria, a previdência e os servidores públicos não, mas não merecem virar nenhum tipo de bode expiatório. Não pode. Eu acredito que todos os servidores e servidoras têm que ser extremamente respeitados. Neste momento de pandemia, os servidores têm mostrado o valor de cada um deles. Como já foi dito por vários oradores, eles estão provando a todo momento que têm compromisso com o povo mineiro. São os servidores, presidente, público, que estão garantindo a segurança, a saúde, a educação, a fiscalização, o meio ambiente, a agricultura, a arrecadação, o planejamento, a infraestrutura, o sistema prisional no nosso Estado, a assistência social, o funcionamento da justiça e a defesa da nossa população. e é sempre assim, na hora, mas na hora H, os servidores, os serviços públicos que atendem a população é que nós não podemos deixar de acordar, que acorda, não deixar que acorda, arrebenta do lado mais fraco. é preciso lembrar que por trás do discurso fácil de querer resolver o problema do teste do Estado estão as vidas de muitas pessoas, mas de muitas pessoas que dedicaram e pedigam suas vidas ao bem-estar de toda a nossa sociedade mineira, presidente. O governo precisa sair do pedestal e parar de acreditar que tudo pode, que tudo pode fazer, mesmo tratando só da Previdência, mesmo com desmembramento, como fez o companheiro Dalmo na CCJ, como relator, um projeto desta envergadura exige um estudo sério, mas um estudo sério, correto e muito conhecimento de cada causa. Sem medo de errar, eu posso afirmar que a ampla maioria dos deputados não tem condições de votar com consciência, votar tranquilo para aprovar ou rejeitar qualquer proposta que altere a Previdência. É um sentimento meu, é uma opinião que eu tenho e o governo não enviou, não enviou para casa, não enviou para a Assembleia de maneira nenhuma para os deputados nenhum dado que justifique a proposta apresentada. mandou a proposta e acha que basta que ela acha que a Assembleia, que o governo acha que nós da Assembleia temos que dizer amém. eu e a maioria e a maioria dos deputados não recebemos os dados que possam ajudar na tomada das decisões para votar ou mesmo apreciar nas comissões. Por isso, pergunto, sem os dados reais, como cada deputado poderá se posicionar? a favor ou contra? A qualquer coisa, nenhum de nós conhecemos os números que justificam as medidas propostas. Eu tenho a certeza que o Estado não deve exigir e aumentar contribuição dos aposentados e pensionistas do Estado. Eu não acredito que o Estado não deve promover desconto nas aposentadorias de quem tem doenças, mas doenças graves e até mesmo, presidente, incuráveis. Tenho certeza que o Estado não deve fazer descontos extraordinários do jeito que quiser. Eu acredito e acredito muito que as aposentadorias especiais têm que existir para valer o que as pessoas merecem. é do exercício da atividade penosa, da atividade insalubre, da atividade que debilita a saúde, que nasce, que nasceu o direito de todos que trabalham nessas condições merecerem as aposentadorias especiais. Eu tenho certeza que nós não podemos permitir nenhum tipo, mas nenhum tipo de confiscos salariais, como também já foram feitas por muitos oradores depoimentos iguais a esse. Quero aqui, presidente, resumindo, para mim, é sagrado e deve ser devidamente remunerado as aposentadorias e pensões. Devem ser um reconhecimento digno para aqueles que ajudaram a construir a sociedade que vivemos hoje. Por pior que a realidade de hoje seja, ruim ou boa, ela é bem melhor do que foi do passado. A Comissão de Trabalho e Assistência Social é que vai discutir o mérito dessa proposta de reforma. E, de novo, eu quero e deixo claro, pretendo fazer deste espaço um lugar de debate aberto, amplo, sem preconceito ou perseguição. Aqui o governo terá oportunidade de apresentar suas propostas e opiniões sobre a Previdência. Da mesma forma, todos aqueles que têm opiniões e divergências terão espaço. Do Judiciário, do Ministério Público, da Defessoria Pública, da OAB, dos sindicatos, as associações profissionais, cada um dos servidores que quiserem contribuir no debate, a Comissão de Trabalho saberá respeitar esse espaço e não vamos atropelar ninguém. Vamos dar o tempo, mas o tempo que for necessário. A Comissão hoje tem 40 dias de prazo para poder debater o assunto. Vamos respeitar todo mundo. Já estou concluindo, presidente. Vamos respeitar todo mundo, vamos ouvir todo mundo e vamos seguir os limites de todos os prazos regimentais até esgotar todos os debates. Por fim, eu quero dizer que aprendi com meus pais e com o povo que a pressa é inimiga da perfeição. Por isso, eu convoco todos os deputados e deputados da Comissão de Trabalho para abrirmos o amplo debate, a participação dos servidores e conto com vocês, a tarefa não será fácil, temos pela frente muito trabalho e juntos vamos e queremos chegar a um bom tempo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Salim. Próxima oradora, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Presidente Cristiano Silveira, boa tarde. Cumprimentar todos os colegas parlamentares, a imprensa que nos acompanha, assim como toda a população mineira. E eu quero iniciar, presidente, felicitando, parabenizando o deputado Celinho do Citrocel pela sua postura, pelo que acabou de anunciar e pelo processo democrático respeitoso que definiu que será assim na comissão de trabalho onde o projeto de lei complementar tramitará. Parabéns, deputado Celinho. De fato, é a postura que o parlamento deve ter diante do que nós estamos discutindo. Hoje, eu escutei que foi um dia histórico na comissão de Constituição e Justiça quando foram apresentados os pareceres tanto da PEC quanto do projeto de lei complementar. O dia não foi histórico. Nós perdemos a possibilidade do protagonismo do debate quando nós aceitamos a tramitação. Nós, enquanto Assembleia Legislativa, porque eu sou contra, mas quando a Assembleia Legislativa aceitou a tramitação de uma PEC e de um projeto de lei complementar com a complexidade que nós estamos há dias debatendo no plenário no meio de uma pandemia onde as pessoas não podem entrar na Assembleia Legislativa, não podem ir aos gabinetes dos deputados, não podem conversar com as pessoas, não podem participar presencialmente de audiências públicas. A Assembleia perdeu o seu protagonismo porque ela deveria ter feito aquilo que o governador não fez, que era o primeiro ponto, discutir a prorrogação do prazo estabelecido na portaria 1348, que é o único prazo que nós temos para cumprir neste momento. Nós deveríamos ter liderado este processo para a prorrogação do prazo, para que nós pudéssemos com tempo, com condições, com devido contraditório, com participação popular, fazer os debates em relação à PEC e ao projeto de lei complementar. Então nós perdemos uma chance de protagonismo que poderia ter sido feita em relação à portaria 1348. Ninguém tem medo de debater conteúdo sobre reforma da Previdência. Ninguém tem medo de debater os números. Agora, querer apressar um processo no meio de uma pandemia me parece completamente absurda a ideia e eu quero corrigir uma informação. Não é verdade que todo o conteúdo que está no parecer tem prazo. Não é correto dizer isso aos servidores e à população. A única questão com prazo que nós deveríamos ter nos somado a quem hoje pede a prorrogação do prazo, porque é possível uma prorrogação de prazo, o único prazo diz respeito à alíquota de contribuição. Não diz respeito à idade, não diz respeito à pensão, não diz respeito a nada mais do que tudo aquilo que essa reforma tenta impor aos servidores. Então, não é correto dizer que a reforma da Previdência precisa tramitar, a PEC e o PLC precisam tramitar porque tem um prazo do 31 de julho. Para cumprir o prazo, o desmembramento teria que ter sido feito somente com as alíquotas. Aí nós entraríamos ou estaríamos preocupados com o prazo. Não há preocupação com o prazo. O prazo é uma desculpa para a tramitação de uma grande e ampla reforma da Previdência. Então, perdemos a oportunidade de um protagonismo importante de fazer o debate da forma justa, correta e não assodada e não de forma a não ouvir as pessoas porque esse momento no Parlamento não nos permite a participação popular que é a essência do Parlamento em qualquer lugar do mundo onde nós temos o Parlamento. Então, eu queria dizer, prestar esse esclarecimento. O prazo não é para todo o conteúdo da reforma. O prazo é exclusivo para as alíquotas. E por falar em alíquotas, se nós andarmos virtualmente pelo país afora, nós vamos ver que as alíquotas propostas pelo governador e mantidas nos pareceres são as piores do país. O governo afirma uma ideia de progressividade, mas é falsa a ideia de progressividade. Não há progressividade. Na verdade, a real característica desta reforma é uma reforma que tem um objetivo fiscal. Reduzir gastos. Ela não é uma reforma que vai melhorar o sistema, que vai ampliar a cobertura, que vai resolver injustiças, nem combater desigualdades. É uma reforma que vai dificultar o acesso ao benefício e reduzir o valor do benefício. Nós não estamos falando do benefício de 100 mil. Nós estamos falando do benefício de 1.045 reais. Nós estamos falando de aposentados e pensionistas. Hoje, 170 mil trabalhadores em educação aposentados ou que geraram pensões não são taxados porque são salários são proventos de miséria. Baixos salários. A reforma proposta e o parecer apresentado na Comissão de Constituição e Justiça hoje vai taxar todos os trabalhadores aposentados que nesse momento não precisam não precisariam ser taxados. E eu quero ainda entrar no debate de algumas questões que estão colocadas no parecer que foi divulgado hoje. Quero entender por que que da Assembleia Legislativa pode sair uma proposta aumentando em sete anos o trabalho das mulheres e em cinco anos o trabalho dos homens. Eu quero entender como que nós vamos votar e como que será votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça um parecer com uma reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria específica das professoras e dos professores a nossa chamada aposentadoria especial porque nós precisamos entrar no conteúdo não nos discursos no conteúdo do que está o parecer eu consegui ler o parecer antes do início das nossas atividades o parecer assim como o projeto original do governo destrói a aposentadoria específica das professoras e dos professores eu quero que alguém me explique por que que nós vamos aprovar na Assembleia Legislativa ou por que que a CCJ vai aprovar amanhã aumentar em sete anos o tempo de trabalho das professoras as professoras estão trabalhando pouco gente chegar aos 50 anos trabalhando está pouco nós precisamos fazer com que as professoras cheguem aos 57 anos trabalhando é isso mesmo que nós estamos dizendo às nossas professoras vocês estão trabalhando pouco vocês precisam trabalhar mais é isso que nós estamos dizendo às professoras que quando elas se apresentarem com seus 57 anos e com seus 25 anos de contribuição as novas regras de cálculo da aposentadoria que estão no parecer reduzirão em 57% o salário das professoras porque é esse o conteúdo 57 anos de idade 25 anos de contribuição uma redução de 57% no salário pelas regras para o cálculo da aposentadoria como nós vamos dizer que isso é importante e que isso atinge o problema fiscal do estado o problema fiscal do estado são as mulheres que precisam trabalhar mais precisam ter um acréscimo maior no seu tempo de trabalho é esse o problema que a gente vai resolver o problema fiscal do estado nós vamos resolver o problema fiscal do estado instituindo contribuição para todos os aposentados e pensionistas todo mundo que ganha a partir de 1.045 reais passa a ser taxado com 13% é assim que nós vamos resolver o problema fiscal do estado tirando dos pobres porque é essa proposta que foi apresentada na comissão de constituição e justiça esse é o parecer o parecer em relação a reforma da previdência eu tive a oportunidade de já fazer a leitura da proposta de emenda à constituição que será colocada a apreciação a discussão e a votação amanhã além da contribuição previdenciária o parecer com o substitutivo institui contribuição extraordinária então além dos 13% o parecer se aprovado e se for aprovado da forma como está na comissão especial e no plenário está instituindo além do aumento da contribuição que já vai acontecer autorizando uma contribuição extraordinária toda vez que o governo avaliar que deve taxar mais ele vai taxar aposentados pensionistas e todos os servidores da atividade é isso? Deputada Beatriz há uma solicitação de aparte pela deputada Andréa de Jesus perfeitamente concederei o aparte daqui um minutinho porque eu ainda quero fazer uma última pergunta presidente Cristiano Silveira por que que nós vamos aprovar um parecer e uma PEC que abre portas para que a previdência complementar deixe de ter natureza pública para beneficiar quem? O Bradesco? O Itaú? Qual é o sistema privado financeiro que está se beneficiando dessa votação com uma previdência complementar que hoje tem natureza pública e que a proposta de emenda à Constituição o substitutivo do parecer hoje apresentado na CCJ tira a natureza pública da previdência complementar para beneficiar quem? É o Itaú? É o Bradesco? Pergunto de novo qual é o interesse em retirar a natureza pública da previdência complementar e eu concedo uma parte à deputada Andréa de Jesus Obrigada pela parte deputada Beatriz Serqueira boa tarde a todos quero saudar a vossa excelência pela sua trajetória em defesa dos servidores públicos ter feito essa defesa permanente do direito dos servidores professoras e professoras a categoria que eu faço parte quero aqui trazer coagulando o que a senhora está trazendo que as relações de trabalho estão cada vez mais precárias aqui no Brasil começou com a reforma da previdência de Michel Temer agora com a reforma da previdência a reforma trabalhista com Temer a reforma da previdência com Bolsonaro eu quero aqui registrar que isso não deixa nítido que é a revogação da lei sexogenária que dava direito aos negros e negras até a liberdade depois de 60 anos as manifestações de ontem deputada também trouxer demonstrar que os trabalhadores de aplicativo também estão retornando a um modelo de escravização que é o escravo de ganho que trabalha o dia todo e no final do dia tem que devolver todo o resultado da sua força de trabalho para os seus senhores é fundamental nesse momento que essa precarização do trabalho ela está reverberando em serra dos servidores públicos e é por isso que eu sou contra nesse momento a gente tramitar na casa a reforma da previdência não garantindo a presença dos servidores daqueles que me antecederam na luta por direitos trabalhistas estarem presentes nesse debate quero também ressaltar que esse substitutivo apresentado na CCJ mantém uma complexidade da matéria um contexto que merece uma discussão com ampla participação da sociedade das mulheres principalmente a maioria que serão mais afetadas com esses ataques do governador Zema que nós não aceitamos perda de direito a culpa da crise não é dos servidores públicos e sim uma gestão desqualificada do Estado e que valoriza apenas o capital e esquece de nós cidadãs e cidadãs que garantimos serviço público chegar a cada um dos meninos quero também dizer que esse projeto a toque de caixa é mais um ato de responsabilidade e responsabilidade do governador é um ato de responsabilidade administrativa de gestão e já agradeço deputada pela parte e vamos e deixo aqui meu recado vamos derrotar essa reforma da previdência que é sim uma forma de necropolítico obrigada obrigada deputada André de Jesus parceiras estamos juntas aproveito para felicitá-la no início da semana foi seu aniversário e desejo muita força muita saúde nessa sua trajetória tão importante de luta e uma trajetória tão essencial ao Parlamento Mineiro para finalizar presidente eu ainda perguntaria por que que nós estamos acabando com a aposentadoria por invalidez é o que está no parecer eu também perguntaria por que que nós estamos acabando com a aposentadoria proporcional nós estamos trabalhando com a ideia então de que todas as pessoas conseguem plenamente cumprir os requisitos de idade e tempo e tempo de contribuição nós estamos trabalhando com uma lógica de que as pessoas não começam a trabalhar cedo e portanto elas trabalhar começariam mais tarde então podem trabalhar até mais tarde eu perguntaria por que que nós vamos aprovar na Assembleia Legislativa 40 anos de sala de aula para que a professora consiga receber 100% da média da sua remuneração que será menor do que o seu salário é isso? é esse o problema fiscal do Estado? são as professoras que não ficam 40 anos em sala de aula é preciso que a gente comece a discutir o conteúdo da reforma porque só fazer o debate que é uma é uma necessidade fiscal não resolve porque o governador Zema e o parecer corrobora com isso está retirando dos mais pobres é o pior sistema de alíquotas apresentado em todo o país comparando todos os estados é o pior sistema proposto se nós fôssemos discutir apenas alíquota então eu quero para finalizar a presidente lamentar que hoje não foi um dia histórico hoje foi o dia que a Assembleia perdeu a possibilidade do protagonismo do diálogo com o governo federal para a prorrogação do prazo e para respeitar os seus servidores quem está fazendo com que a Assembleia funcione durante a pandemia colocando o seu trajeto todo dia dando condições ao trabalho essa reforma está atingindo essas pessoas que são servidores efetivos da Assembleia Legislativa é desrespeitoso com eles nós sentamos nas comissões sentamos no plenário e nós não escutamos os servidores dos quais estão sendo retirados direitos através dessa PEC desse PLC e dos pareceres que mantém a mesma lógica de afronta e de ataque aos servidores públicos são essas as minhas considerações reitero presidente o nosso compromisso da luta contra essa reforma da Previdência que não é necessária e que não resolverá nenhum problema fiscal do Estado e eu vou continuar fazendo essas perguntas até que alguém me responda porque principalmente se são as mulheres o problema fiscal do Estado para atacá-las de forma tão brutal aumentando a sua idade e portanto a sua permanência no serviço público obrigada presidente um bom trabalho para todos nós Muito bem obrigado deputada Beatriz dando sequência próxima oradora deputada Laura Serrano Boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares primeiramente eu queria dizer sobre o meu pesar ontem como já foi mencionado ultrapassamos as mil mortes hoje os dados oficiais são de mil e cinquenta e nove óbitos pela covid-19 no nosso estado quero colocar aqui minha solidariedade às famílias e que Deus possa confortar as famílias nesse momento de dor vítimas da pandemia da covid-19 aqui no nosso estado presidente e colegas hoje eu quero falar um pouco sobre os impactos da reforma da previdência na educação os impactos que a gente tem da reforma da previdência para os servidores da Secretaria de Estado de Educação para os nossos professores e demais profissionais dessa pasta que é tão fundamental e que é tão importante eu sempre digo que de fato é através da educação que a gente vai ter as mudanças estruturais que a gente precisa no nosso país é melhorando os indicadores de aprendizagem dos nossos alunos é a partir do momento que as nossas crianças começarem a ter melhores índices finalísticos aí de aprendizagem em português em matemática conseguirem sair das nossas escolas lendo bem fazendo cálculos é no momento em que a gente possa ter tanto a criança que sai da escola pública quanto a criança o jovem que sai da escola privada competindo de forma justa e de forma igualitária por uma vaga no vestibular por exemplo para isso é fundamental que a gente tenha igualdade de oportunidades e essa igualdade de oportunidades ela só vai acontecer através da educação básica então quero aproveitar aqui inclusive para parabenizar todos os servidores da educação e também todos os profissionais da educação não só da rede pública estadual mas também da rede privada todos aqueles que doam suas vidas e o seu trabalho para poder gerar mais conhecimento para que as nossas crianças e os nossos jovens possam aprender cada vez mais que isso é o que gera a revolução nas vidas de todo mundo através do conhecimento que a gente transforma é através do conhecimento que a gente liberta e o conhecimento tem que ser libertador tem que ser um conhecimento que de fato faça com que as pessoas possam se desenvolver caminhar pelas próprias pernas gerar renda ter emprego e é assim que a gente vê o resultado de vários países hoje aí admirados pelos próprios brasileiros pelos mineiros países que a gente tem países desenvolvidos essas revoluções sempre vieram através da educação mas da educação que liberta da educação que ensina da educação que valoriza de fato o indicador finalístico que valoriza a aprendizagem do aluno onde o ponto central e fundamental do processo de aprendizagem da educação básica é o aluno é isso que a gente precisa reforçar cada vez mais é isso que eu venho defender e hoje como o nosso assunto aqui na Assembleia e obviamente com muito critério e tem que ser assim mesmo é a reforma da Previdência eu quero falar um pouco sobre os impactos da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais para os servidores da educação então o primeiro ponto eu gosto sempre de me basear em fatos em dados e evidências o primeiro ponto é o número de servidores que a gente tem hoje na educação nós temos cerca de 180 mil e 400 servidores inativos ou pensionistas ou seja são servidores da educação que recebe as aposentadorias e as pensões e nós temos na ativa os servidores os professores e os demais servidores da educação na ativa hoje que estão ensinando as nossas crianças gerando esse resultado importante que a gente precisa para a nossa sociedade cerca de 86 mil servidores então se a gente for avaliar só dentro da educação para cada um servidor da ativa nós temos dois servidores inativos só querendo mostrar um pouco obviamente que a forma com que a previdência é feita não é levando em consideração somente os servidores da educação mas é importante que a gente veja os números como eu digo os próprios cálculos atuariais e demográficos demonstram que cada vez mais a gente tem mais pessoas aposentadas e se aposentando e isso ainda bem ainda bem que é assim porque significa que as pessoas estão vivendo mais que a gente melhorou a qualidade de vida do nosso estado que a gente está melhorando a qualidade de vida do nosso país e menos pessoas na ativa então esse desequilíbrio acaba fazendo com que seja fundamental uma reforma da previdência nos moldes que ela vinha ocorrendo anteriormente então mostrando que é uma questão da própria a própria natureza de acomodação demográfica de como o envelhecimento da população vem acontecendo portanto essa reforma ela é importante ela é natural pelos próprios dados atuariais demográficos de envelhecimento da nossa população e também que acaba sendo correlacionado obviamente com os servidores que a gente tem no estado um outro dado fundamental e importante que a gente tem é que 95% dos servidores da educação para ser até mais exata 94,43% dos servidores da educação eles recebem valores abaixo do teto do regime geral de previdência social então dizer que ao estabelecer que o teto das aposentadorias seria o teto do regime geral de previdência social o teto do regime em geral para toda toda a população afetaria os servidores da educação a gente vê que não é bem assim 95% dos servidores realmente não recebem super salários isso é importante que esteja dito aqui e essa reforma ela busca colocar esse teto aí do regime geral de previdência social justamente porque ela atinge não só o executivo mas atinge também o legislativo o judiciário atinge outras áreas que não a educação onde existem salários aí aposentadorias que seriam superiores ao regime geral de previdência social mas como eu disse os dados demonstram no caso da educação no caso dos nossos professores no caso dos diretores os gestores de escola esse 95% desses servidores eles estão abaixo do teto já hoje e inclusive será possível receber uma aposentadoria acima do teto para aqueles que contribuírem com a previdência complementar que é a autarquia que vai ser criada aí a MGPREG como acontece já de forma muito natural em outros setores e é importante que o poder público também se modernize e permita que os servidores possam se aposentar com valores acima do teto do regime geral através dessa previdência complementar outro dado fundamental e importante mais uma vez 95% dos servidores da educação de todos os servidores da educação do estado tem como faixa de incidência aí pela reforma proposta alíquota de incidência pela reforma proposta até no valor de 14% de alíquota efetiva e por que que isso é importante de destacar porque nós temos aí vários estados da federação 20 estados da federação já fizeram as suas reformas da previdência já adequaram as suas alíquotas 15 desses estados fizeram uma reforma com uma alíquota única de 14% ou maior essa reforma proposta pelo governo de minas e que está tramitando nessa casa ela incide de acordo com a faixa salarial do servidor ou seja quem recebe menos paga menos e aí é importante destacar 95% dos servidores da educação vão estar contribuindo com uma alíquota efetiva de 14% menor do que todos esses 15 estados dentre os 20 que já aprovaram a reforma da previdência então mostra que para a educação ela é uma reforma importante inclusive mais satisfatória do que 15 dos outros 20 estados que já fizeram a reforma no nosso país mostrando o compromisso e a prioridade que a educação é para esse governo como tem sido também para o meu mandato inclusive presidente a gente tem uma iniciativa que é o programa Fala Secretária a primeira edição do Fala Secretária vai acontecer agora na sexta-feira às 15 horas que o nosso objetivo é justamente gerar ainda uma maior articulação entre os gestores escolares os nossos diretores de escolas que possam conversar de forma mais próxima sem a necessidade de intermediários com a nossa secretária de educação secretária Júlia Santana a primeira edição ela acontece como eu disse na sexta-feira às 15 horas através de plataforma virtual mantendo a segurança de todos nesse momento de pandemia a cada edição serão 30 gestores escolares que vão poder conversar diretamente com a secretária apresentando as suas dúvidas as suas críticas as suas sugestões é importantíssimo que a gente receba também as sugestões e críticas construtivas de quem está ali no pó do giz no chão da escola fazendo o dia a dia acontecer então é importantíssimo a gente ouvir e esse diálogo com os servidores da educação com os gestores escolares então essa é uma iniciativa minha e da deputada Celise Laviola em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e nossa primeira edição aí do Fala Secretária eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de dizer que vai acontecer nesta sexta-feira às 15 horas bom presidente é isso eu queria mostrar um pouco dos impactos da reforma da Previdência como que isso vai afetar de fato os salários dos servidores da educação e lembrando que quando a gente faz o cálculo de como que a alíquota incide nos salários ela não incide de forma total e restrita sobre os poroventos ou aquele valor geral que o servidor recebe a alíquota ela incide só sobre a parcela tributável dos salários então pegar o valor da alíquota e simplesmente colocar ela incidindo sobre o valor total do servidor não é correto não é o que vai ser a alíquota efetiva a alíquota efetiva ela tem que levar em consideração como base de incidência os rendimentos tributáveis e por isso eu vejo às vezes mencionar que vai ter uma redução de 50% dos salários dos servidores se considerar alíquota com o imposto de renda isso não é verdade é importante que o cálculo seja feito com base na base tributável para a incidência daquela alíquota então só para esclarecer esses pontos seu presidente agradeço pela atenção agradeço pela atenção de todos os colegas muito obrigada obrigado deputada Laura dando sequência próxima oradora deputada Ana Paula Siqueira que dispõe de 13 minutos para sua intervenção boa tarde presidente Cristiano boa tarde colegas deputados colegas deputadas povo mineiro que nos assiste nos acompanha eu quero iniciar hoje minhas colocações aqui fazer a minha manifestação de pesar em meus sentimentos as vítimas do covid-19 aqui no estado lamentavelmente ontem ultrapassamos aí a marca dos mil óbitos né que muito nos entristece e que são mil vidas mil vidas mais de mil vidas aqui em Minas Gerais mais de 60 mil vidas no Brasil e nós estamos vivendo um momento de ampliação da contaminação ainda que Minas Gerais tenha uma subnotificação nós ainda não temos os testes aplicados a toda a população nós estamos cotidianamente encontrando com as pessoas com familiares e com amigos registrando aí os casos né mais próximos cada vez mais próximos de nós de contaminação e infelizmente de registros também de óbitos então eu quero deixar aqui o meu pesar dizer a todas as famílias que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa todos os esforços para enfrentarmos esse momento mas infelizmente nós temos aí alguns aspectos do enfrentamento ao Covid-19 que ainda precisam ser melhorados que precisam ser fiscalizados por nós deputadas e deputadas e que gera muita dúvida na nossa população nos últimos dias presidente eu estou sendo muito questionada especialmente pela população aqui de Belo Horizonte sobre a questão do hospital de campanha né um hospital que levou recurso público alto e que não está em funcionamento e que está previsto para atender apenas casos básicos né os leitos de enfermaria mas que gera uma grande inquietação porque o Estado o tempo todo tem dito que esse hospital será utilizado na hora necessária né e as pessoas estão se perguntando qual será a hora necessária a hora necessária é a hora que não tem mais como fazer nada por essas pessoas então é preciso que tenhamos aí uma agilidade no processo da distribuição dos respiradores né os municípios também do interior tem reclamado muito que esses respiradores não chegavam nos hospitais e a nossa população está morrendo eu queria aqui manifestar minha solidariedade as famílias mas também deixar aqui a chamada de atenção para que possamos agilizar a chegada de todos os recursos necessários para de fato buscarmos garantir aí a vida dos nossos mineiros e das nossas mineiras bom como já foi colocado por quase todos as pessoas quiseram o uso da palavra hoje a pauta mais intensa é a reforma da previdência tivemos na parte da manhã a reunião da CCJ com a distribuição dos pareceres dos dois pareceres de forma avulsa aos membros da comissão eu sou membro da comissão e quero destacar aqui que mesmo os relatórios sendo apresentados com o desmembramento das questões né das pautas que vieram nos projetos tanto a questão previdenciária as questões de matéria administrativa eu quero me posicionar aqui dizer que ainda assim esses projetos são projetos densos complexos e que agridem sim a segurança dos servidores e das servidoras de Minas Gerais amanhã está convocada para as oito horas da manhã uma próxima reunião da CCJ para a apreciação dos pareceres para a votação e já adianto aqui o meu posicionamento eu sou contrária ao relatório porque ele de fato não vai nos permitir discutir amplamente todos os assuntos que precisariam ser discutidos antes da implementação dos projetos esses projetos estão acontecendo a toque de caixa na casa nós não estamos em condição pela pandemia de participação popular e eu acredito na participação popular eu acredito no poder de colaboração inclusive das pessoas especialmente aquelas que serão impactadas na construção de propostas que possam buscar equilíbrios para o Estado mas garantia também dos direitos e da qualidade de vida dos servidores nós estamos falando de má gestão do Estado e eu quero destacar e reafirmar que o servidor ele não é culpado pela má gestão do Estado e o que está sendo feito é colocar a responsabilidade das más administrações do Estado no ombro das servidoras e dos servidores e de forma muito especial destacar aqui no ombro das servidoras das mulheres porque são elas que novamente somos nós que novamente vamos aí receber as mais duras pesagens desse processo foi dito hoje presidente na nossa reunião que um dos objetivos da reforma é encher o cofre do Estado de dinheiro tomei até nota dessa expressão porque nós não podemos permitir encher os cofres do Estado de dinheiro às custas de servidores e servidoras que já recebem muito mal que já recebem pouco e que será tirado delas ainda uma quantidade suficiente para encerrar presidente quero destacar aqui também que foi falado hoje pela deputada que me antecedeu que a educação que os servidores da educação são prioridade para o governo e é exatamente esse entendimento que muito nos preocupa porque se os servidores da educação são a prioridade como que nós podemos explicar mesmo que eles são os últimos a receberem seus pagamentos que não tem pagamento de décimo terceiro que não tem a garantia dos seus proventos do mês terá mesmo esse tipo de gesto de prioridade que nós podemos admitir para com os nossos servidores em especial da educação não não é então estamos sim diante de uma temática muito complexa uma temática que agride muito os servidores e que nós precisamos de uma discussão profunda com a participação de toda a população e o argumento da data do dia 31 de julho ele não pode ser considerado como argumento para embasar toda a celeridade dada para a execução desses projetos e assim presidente eu encerro a minha fala de hoje dizendo e convocando e convidando a todos para participar da execução de amanhã que certamente começará a tramitar na assembleia pelos balanços feitos hoje projetos que vão impactar de forma decisiva na vida da nossa sociedade mineira muito obrigado deputada na paula presidência passa a palavra para o deputado sargento rodrigues que dispõe de seis minutos para sua intervenção presidência presidência convido o próximo orador deputado sargento rodrigues só um minutinho presidente só um segundo presidente mas não deputado vossa excelência dispõe de cinco minutos para sua intervenção presidente presidente cristiano eu queria saber quantos minutos eu ainda tenho aí vossa excelência dispõe de cinco minutos cinco minutos presidente eu queria apenas fazer aqui nesse espaço de tempo minúsculo que nos resta aqui na discussão hoje do pinga-fogo do plenário para dizer o seguinte hoje mais uma vez eu fui até a CCJ presidente demonstrar claramente e fazer questões de ordem apresentei três requerimentos para que as propostas fossem retiradas de tramitação da CCJ entendendo que ali uma grave violação do devido processo legal no processo legislativo essas questões de ordem eu deixei claro nós vamos manejar mandado de segurança para impedir a tramitação tanto da PEC quanto do PLC e por quais razões presidente eu faço aqui uma leitura da Constituição Federal no seu artigo quinto presidente eu vou pedir aqui a colega que aqui se encontra presidente eu faço questão eu pego esse livro de a capa vermelha faço questão aqui presidente fazer a leitura aqui de dispositivos porque essa PEC não pode prosperar da forma que ela está tramitando e a gravidade da violação dos dispositivos constitucionais que não permite nem ao presidente da Assembleia nem à mesa da Assembleia não permite ao colégio de líderes impor essa tramitação sem respeitar algumas garantias fundamentais artigo 5º presidente todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade à vida a liberdade a igualdade e a segurança e a segurança e a propriedade nos termos seguintes e aqui presidente destaco o inciso 4º o inciso 4º que eu destaco aqui presidente é trata-se é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anônimo inciso 4º também destaco aqui presidente o inciso 14º é assegurado a todos o acesso a informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional inciso 15º é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar permanecer ou dele sair com seus bens inciso 16º todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso autoridade competente além desse dispositivo presidente por que invocar aqui o direito a a essas clausas pétreas porque qual o direito de reunião que o cidadão vai participar como que o servidor presidente que antes está investido no cargo público é importador da sua cidadania enquanto cidadão gozando de todos os seus direitos porque a pandemia do coronavírus esse estado de calamidade pública presidente ele não pode suprimir direitos e garantias fundamentais mas a assembleia está suprimindo a votação remota está suprimindo então o acordo feito pelo colégio de líderes e imposto eu diria a todo o parlamento trouxe restrições gravíssimas por exemplo hoje eu chamei a atenção do presidente da CCJ que lá naquele espaço não poderia entrar ninguém nem mesmo os servidores da assembleia apenas alguns poucos ali determinado pela própria deliberação da mesa presidente e chancelada pelo acordo de líderes que naquele espaço eu poderia adentrar um representante um servidor de assessoria de cada bloco então como o cidadão participará como que os presidentes e sindicatos vão poder participar sindicatos e associações de classe de todo o conjunto do funcionalismo trata-se presidente de mais de 600 mil servidores públicos apenas em atividade quando a gente vai fazer essa conta entre servidores executivo do legislativo do judiciário do tribunal de contas do ministério público e da defensoria pública do nosso estado então a tramitação dessa PEC ela deveria ser rechaçada primeiro pelo presidente da assembleia não poderia aceitar segundo pelo colégio de líderes pela mesa da assembleia ela não poderia e a gente não está vendo e não está acompanhando por parte ações nem do presidente nem dos integrantes do colégio de líderes e nem dos membros da mesa uma ação concreta para impedir a tramitação de uma proposta que fere mortalmente direitos e garantias fundamentais participação efetiva popular não podemos presidente nós somos titulares de mandatos mas nós não suprimimos com acordo de livres os outros direitos e garantias fundamentais e aí o processo de votação remota não permite uma participação popular direta do cidadão que todo o poder emana do povo presidente isso é um prefeito isso é uma garantia um princípio fundamental e para aqueles que conhecem o povo do direito constitucional presidente está no ápice da pirâmide constitucional no ápice primeiros fundamentos para depois do próprio ordenamento jurídico constitucional e isso está sendo um período de morte pela assembleia legislativa do Estado Minas Gerais então presidente não nos resta outra alternativa a nossa ação o manejo de um mandado de segurança pública em favor do conjunto de servidores públicos civis e militares não é contra a pessoa do presidente Agostinho Patroso não é contra a pessoa de um integrante da mesa não é contra o colégio líderes mas é a favor de uma participação popular direta nos debates aqui na assembleia e eu tenho certeza da presidente conhecendo um pouco de vossa excelência que vossa excelência que está presidindo a sessão nesse momento deputado Cristiano Silveira que vossa excelência também pactua com esses preceitos então infelizmente aquilo que era para ser votado apenas as alíquotas que é o que determina a portaria do ministério da previdência frente ao prazo estipulado até 31 de julho virou uma grande reforma da previdência e dentro dela uma reforma administrativa que ataca ferozmente a política remuneratória dos servidores então presidente encerro entendendo que o meu prazo já deve ter encerrado encerro dizendo o seguinte que a mesa da assembleia que o nosso presidente Agostinho Patruso não tenha o mandado de segurança impetrado por ex-deputado como ação contra os membros do parlamento mas contra a ação do governador que tenta impor uma mordaça aos parlamentares primeiro aos parlamentares e também aos servidores públicos e ao cidadão de uma forma em geral muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira e dia 7 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou direto do e aí